Sim, queres que o tipo diga algo? Não, posso me apresentar. Quando tiver, é a vez. Siga. Como é que é? Daqui o... Siga. Machead, aqui é o Jackpot, vice e vice, loto de uma série de produções de Gondamike na casa. Estou aqui a responder às perguntas do meu amigo Ivan. E estamos aí, 2014, sempre a andar para cima. Bora lá. Quando começaste no rap? Estou a começar de uma forma engraçada. E na realidade eu comecei sem ter nada a ver com o rap ou com a música. Eu tipo, eu estava a jogar bola com os meus amigos. E levei uma cacetada. E à pala disso, estive bué da bezes em casa, trancado, lesionado, estás a ver? E eu não tinha nada para fazer e do nada comecei a brincar num programa de beats que eu tinha lá. Isto foi em finais de 2004. E eu comecei a brincar num programa, comecei a produzir beats. Era o Reason, na altura o Reason 3, se bem-me lembro. E há, e... E pá, comecei a ganhar o gosto daquilo. E com a produção veio o rap, eu já ouvi hip-hop, estás a ver? E, pá, uma coisa levou à outra e eu comecei assim. Entretanto, havia uma crudo no meu bairro, que eram os Red Zone. Que ouviram os meus beats e ouviram os meus projetos e curtiram. E chamaram-me para eu me juntar a eles, convidaram-me para eu me juntar a eles. Pai, basicamente comecei assim. Comecei com os Red Zone. E não parei até hoje. Quais as suas influências no rap? As minhas influências no rap é boa música, mano. Apesar da minha base já ser o rap, eu ouço outras vertentes, outros géneros musicais, estás a ver? Para além do rap, eu ouço reggae, R&B e solo. E tiro partido desses géneros para incorporar no meu próprio estilo, estás a ver? Mas não me baseio só aí, do tipo, para falar a verdade, eu não tenho um gosto específico. Eu gosto de ouvir boa música. Independentemente do estilo, do género, se cair bem no meu ouvido, eu ouço. E acho que é... O que me compete a ser assim é a parte do produtor, estás a ver? Porque o produtor tem que ouvir várias moldias, várias coisas. E, pá, eu tenho um gosto muito diversificado no que toca a músicas. Disse bem diversificado. Yeah, that's right. Porquê Jackpot? Pá, eu sou Jackpot porque no início, no início eu nem sequer era Jackpot. Eu era Danny B. E precisava de ter um nome mais sonante, porque na realidade eu só estava a dar a conhecer a minha própria pessoa. Mas todos nós, os rappers, temos o alter ego que simboliza a nossa transformação. Porque quando nós nos colocamos durante a sociedade como rappers, nós não somos um... Vai lá, indivíduos comuns. Somos gajos que... Vai lá que temos um conhecimento e, de certa forma, estamos transformados. Estás a ver? Do tipo, um rapper fala coisas que, no cotidiano, pessoas normais não falam. Entendes? Daí a necessidade deles terem um alter ego sonante ou que caracteriza a personalidade deles, whatever. E eu sou Jackpot porque? No início eu era Danny B. E não era muito... Não era... Pá, esse nome não batia muito. Entendes? Porque eu estava a dar a conhecer... Vai lá, o meu eu que toda a gente conhece. E eu queria dar a conhecer algo diferente. E o que é que acontece? Eu comecei a desenvolver os flows, comecei a desenvolver os beats, comecei a desenvolver a minha escrita. E isto formou uma ideia na minha cabeça. Que é ter o conjunto completo de elementos que fortalecessem o meu ego como artista. Faz a ver? Eu lembrei-me da cena dos casinhos, do totobola. Até no futebol pode-se dizer que o golo é um Jackpot. Porque tens a tática perfeita. Se tiveres a tática perfeita é mais fácil de chegares ao golo. Estás a ver? No casino é a mesma merda. No casino é a mesma coisa. Se tiveres os números perfeitos ganhas o Jackpot. Neste caso eu senti que tinha os beats essenciais para o meu flow. O flow que encaixasse nos beats. E tinha a escrita certa. E daí ter surgido a ideia do Jackpot. Entretanto, eu reparei que havia mais Jackpots no movimento. Então para eu diferenciar deles, eu coloquei-me como Jackpot BCV. Fala-me um pouco da tua criação. Golden Mike. Golden Mike surgiu em meados do ano de 2005. Do tipo Henrique, o treo de tropa. Digamos um amigo de infância que é o ACMI. E esta amizade de longa data permitiu a gente desenvolver A nossa ligação artística, a nossa ligação musical. E graças a isso surgiu o Golden Mike Crew. Golden Mike Crew é basicamente uma label Que abranja artistas da periferia de Cascais. Estás a ver? A periferia de Cascais e não só. E basicamente a gente faz música. Do tipo... Baseando-nos no rap, não é? E não só. Mas neste momento a Golden Mike não é só Golden Mike. Por exemplo, eu criei uma crew de produção. Que é a Slot Machine Produções. Que é o meu people. Tipo, são vários produtores e vários rappers. Ou seja, é um grupo. Dentro de um grupo, estás a ver? A Slot Machine Produções está dentro da Golden Mike. E temos trabalhado assim. Estás à parte das músicas da tua zona? Ah, claro que sim. Estás a parte das músicas daqui da zona. Dillaz, KJ. Inclusive, tenho trabalhos com esses dois. Com esses dois personagens. O KJ já lancei umas cenas. O Dillaz ainda estamos para fazer. Já tenho aqui um beat. E também da minha zona. Tipo, do próprio bairro onde eu cresci. Tens lá o Plutónio. Tens lá o BX. Tens lá alguns gajos. Mas sim, estou a par da música que se faz aqui na zona. O hip hop e o rap, tem as outras influências musicais? Claro que sim, como mencionei há bocado, eu não me limito apenas a ouvir um género musical. Eu ouço boa música, estás a ver? Para falar a verdade, por exemplo, nos concertos. Quando eu vou dar concertos, eu não me influencio somente em atuações de hip hop. Eu vejo muitos concertos de rock. Gosto da energia que eles transmitem ao público, estás a ver? E gosto dessa onda mais hardcore. Eu acho que cria um sentido de liberdade e de união diferente, estás a ver? E... Ah está, eu influencio-me de outros géneros musicais. Não tem somente a ver com a música que estou a apresentar. Porque afinal de contas, um artista não é somente de estúdio, estás a ver? Um artista dá concertos, atuações, faz videoclipes. Então, a magia disto é que tu podes te influenciar em outros géneros, não só a nível musical, mas também a nível da apresentação. E acho que isso é uma cena importante. Pronto. E há, mas basicamente eu tenho várias influências, por assim dizer. O que significado tem a palavra gueto para ti? O que significado tem a palavra gueto para mim? Casa. Casa, mano. Gueto é a minha casa. Foi lá onde eu cresci. Estou a representar. Continuarei a representar. Independentemente de já não estar a morar na minha zona. Independentemente do people me seguir ou não seguir, eu vou sempre representar a zona onde eu cresci. Que é o gueto. Acho que esse é o significado prioritário que o gueto tem para mim. É casa mesmo. Estás a ver? Como é que tu vees o impacto do rap na sociedade? Eu vejo que o impacto é bem visível, não é? Do tipo... Nós falamos coisas no rap que não é normal ouvir-se no dia-a-dia. Falamos coisas que a comunicação social não mostra. Falamos coisas que... Por exemplo, só as pessoas que moram no gueto sabem. Abusos da polícia, problemas sociais, problemas na educação, problemas económicos. Estás a ver? Entre outras coisas. Eu penso que o rap cria sempre impacto. Infelizmente não é entendido da mesma forma que outros géneros musicais. Porque, infelizmente, a indústria vê a música como sendo o produto para ser comercializado. Portanto, hoje em dia é sempre os mesmos temas. Vamos dançar, verão, está quente, viva, beijinhos e abraços. É tudo muito cor-de-rosa, tudo muito superficial. E o que acontece é que eles querem vender produto. Entendos? E eles acham que o rap não o vende porque o rap transmite a realidade tal como ela é. O rap cria impacto. Só que... Infelizmente ainda existe muita ignorância. Tanto na parte da indústria como na parte da people que consome. Ah, o rap é música de pretos. Mas o rap é música de bandidos. Infelizmente estamos tatuados assim. Já é um drama que não faz parte da atualidade dos dias de hoje. É um drama que já faz parte da nossa genética. Já faz parte da nossa cultura. E as pessoas, enquanto os anos passam, vão crescendo com esta ideia. E vai se mantendo. Estás a ver? Mas o que eu tenho visto hoje em dia é que tem havido uma melhoria. E essa melhoria tem sido constante. Há uma evolução visível perante o rap e a sociedade. Apesar de a mesma ideia manter-se. Estás a ver? A maioria das pessoas já acham que o rap é música de bandidos. Música de pretos. Porque o preto é bandido e o preto só faz porcaria. Etc, etc. Já nem digo que é uma questão de cor. É uma questão de ser preto. Até poderia ser branco, amarelo, whatever. É questão de se focar de onde é que o rap vem. De que zonas é que vem. Estás a ver? Infelizmente, quem pratica o rap são as zonas mais problemáticas. Porque nós estamos condicionados a viver sobre determinadas limitações. Limitações que não nos permitem, vai lá, digamos, termos uma cultura mais diversificada do que outras zonas. Porque outras zonas têm melhor educação. Têm melhores condições económicas. Têm melhores condições sociais. Estás a ver? Infelizmente, no gueto, estamos limitados. E porquê que é mais visível, é mais habitual termos o rap do gueto do que o rap de outras zonas? Porque talvez seja a única arma de expressão que o people tem para se manifestar sobre os dilemas da vida e da sociedade. Mesmo que tu achas que o rap não tem impacto na sociedade, só por si a palavra rap já significa impacto. Estás a ver? Porque quem ouve rap sabe que vai ouvir uma mensagem diferente daquilo que é habitual. Porque nós rappers falamos coisas que no cotidiano não é habitual ouvires. Como é que tu vees o futuro do rap? Sinceramente vejo um futuro cisente. Em termos de qualidade, é nítida a evolução. Tanto a nível tecnológico como a nível de musicalidade. Nesse aspecto, eu diria que o futuro do rap está bem encaminhado. Mas a nível de filosofia, knowledge, eu penso que o futuro do rap está cisente porque o people Começa-se a esquecer da essência e da base desta cultura que é o hip-hop. Do tipo, o hip-hop surgiu para unificar comunidades. Estás a ver? Era um block party. Block party é tipo festas do gueto. Em que tinhas writers, DJs, bailarinos a fazer battles, rappers a fazer battles entre si, freestyle. Isto simbolizando o quê? Em vez de agarrarmos em armas, vamos agarrar em microfones e rimar uns contra os outros. Estás a ver? Era mais ou menos esta a essência do hip-hop. É unificar os bairros e em vez de termos armas para matar-nos aos outros. É, vamos combater, na boa, mas de uma outra maneira. Estás a ver? E eu penso que essa filosofia de após dia está a morrer também por causa das novas tendências. Estás a ver? E a nova geração está a ficar assim um bocado desnorteada. Felizmente ainda existem rappers, digamos, na nova escola. Ainda existem people que gostam de pesquisar e procurar a verdadeira filosofia do hip-hop. Mas... E pá, eu vejo esperanças nesses people. Ainda assim é lixado porque são muitos MCs para tão poucos males. São muitos rappers, aliás, muitos rappers para tão poucos males. MCs é que continuam a ser poucos. Porque o MC não é um rapper. O MC é um símbolo. É um representante de uma comunidade. Estás a ver? É um rapper. É um gajo que... Pá, é tipo... É como um emblema. É um código de uma zona, o whatever. Um rapper é um gajo que faz rap. Entendes? Ele pode fazer rap no rock, na kizomba, onde quer que seja. Não é... Vá lá, digamos, não é escravo do hip-hop. E pá, basicamente é isso. Mas até lá no futuro o hip-hop vai estar sempre presente. Checa. Não compita com a ilusão do poder. Tu és marioneta do sistema que estás a viver. Para eles és como um peixe, trancado no aquário, com direito a fuso horário para passar por otário. É como se fosses um cão treinado pelo Estado. Habituado todos os dias a dar o rabo. Crise nacional traz fantasia no sermão. Algo implementado para ocultar informação. Só te mostro os problemas que consegues ver. Nas sombras há uma crise maior a acontecer. Tens uma capa à frente do teu campo de visão. Pensas que está tudo bem? Estás errado, meu irmão. O pior de tudo não acontece só no chão. Alastra como vírus de nação para nação. Fome. Guerra. Corrupção. São maldades eficazes que acontecem na nação. Não era assim, mas fica assim. Pronto, espere. Tomem, mano. Obrigado. Tomem, mano. 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 O que é isso?